Publicou no Facebook quem odeia recalcada Comentou com as amigas que não vai com a minha cara Me sinto como diva tendo você como fã Só cuidado pra não curtir sem querer meu Instagram E toda vez que eu passo me olha de cima abaixo E é tudo que eu tenho só falta meu namorado Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Se eu compro uma roupa ela vai lá e compra igual Tá rendendo homenagem, isso pra mim é paga-pau Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Publicou no Facebook quem odeia recalcada Comentou com as amigas que não vai com a minha cara Me sinto como diva tendo você como fã Só cuidado pra não curtir sem querer meu Instagram E toda vez que eu passo me olha de cima abaixo E é tudo que eu tenho só falta meu namorado Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Se eu compro uma roupa, ela vai lá e compra igual Tá rendendo homenagem, isso pra mim é paga-pau Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo Para com isso gata, tá feio, tá escroto Pra ser melhor que eu nem se você nascer de novo